Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, eu aqui de novo para estar gravando um vídeo Estarei aqui cumprindo um desafio, né? Eu fui desafiada pela Cícera Morim a estar montando uma cesta de Páscoa com suculentas, né? E quem criou esse desafio foi Jardim e Flores A Criação de Deus Flores. Estarei colocando o nome desses dois canais lá na descrição E vocês façam uma visitinha lá se vocês puderem, né? Se gostarem, se inscrevam no canal São canais muito bons com plantas maravilhosas Então vou estar aqui, ó, muito simples a minha cestinha, tá gente? Muito simples essa cestinha colorida com essa suculenta Coloquei só uma suculenta aqui e coloquei esse ursinho aqui Olha aqui, então ficou assim, ó, simples mesmo, tá? Mas com essa simplicidade toda, eu quero desejar para todos uma feliz Páscoa, tá? Muita paz, que o mundo está precisando, né? De muita paz Nós aí nessa crise, dessa pandemia aí Se Deus quiser vai passar, tá? O futuro a Deus pertence Logo nós estaremos livres disso aí O mundo estará livre disso aí E nós poderemos voltar à nossa rotina, né? Sei que a gente não, muita gente aí Queria estar passando a Páscoa aí com os familiares Mas com esse isolamento aí não dá, né? Mas vai tudo passar e depois nós vamos voltar à nossa rotina Se Deus quiser Então vamos orar, né? Para que passe logo, né? E que a gente possa voltar à nossa vida normal Então, gente, feliz Páscoa para todos Todo mundo, muita paz, muita saúde Para o mundo inteiro É o que nós estamos precisando, né? E espero que vocês tenham gostado Muito simples, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse meu arranjo aí E muito obrigada, Cícera, pelo convite Agradeço a Cícera pelo convite E fiz aqui na última hora, né? Mas saiu aqui E agradeço também Jardim e Flores A criação de Deus Flores Por esse desafio Ter criado esse desafio tão interessante Muito obrigada, gente E até o próximo vídeo Se Deus quiser